Aê, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein. Tem que copiar aí, caralho. Aê, esse é o DJ Wesker, caralho. Peita não, o terror da Zona Leste, porra. Lá no casarão, os menor puxou oitão. 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 Vamos lá. Os menor puxou oitão. Lá no casarão, 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 os menor puxou oitão. Vamos lá. Aê, esse é o DJ Wesker, caralho. Peita não, o terror da Zona Leste, porra. Lá no casarão, os menor puxou oitão. Lá no casarão, os menor puxou oitão. Lá no casarão, os menor puxou oitão. Lá no Cazarão Os menopo show oitão Show oitão, show oitão Os menopo show oitão Show oitão, show oitão Os menopo show oitão Vamos lá Os menopo show oitão 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 Por cuzeia, e da noite, você sabe, toda a surha, ela tomou, o Red Bull, e citou no meu filho, 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 e citou no meu filho. Vamos lá.